O sol quente do último sábado não impediu que diversos fiéis fossem até o cemitério municipal do centro para as celebrações em dois horários, às sete e às nove da manhã. Foram momentos de lembranças e orações pelos amigos e familiares que já se foram. Muitas vezes até nos esquecemos os nossos falecidos, mas hoje é um dia muito especial para recordar os nossos falecidos e principalmente agradecer a Deus e por todas as pessoas maravilhosas que passaram pela nossa vida e que foram tão importantes. Após a missa, alguns católicos continuaram as orações em frente aos túmulos dos entes queridos. Aqueles que não têm familiares sepultados em Francisco Beltrão acenderam velas, refletiram e rezaram junto à Cruz Central. Eu acho que é tradição das pessoas acender velas no dia dos finados, levar flores, acender velas. Lembrar é importante, né? Lembrar é importante. A movimentação foi intensa aqui durante todo o dia. O seu Adelar visita com frequência os túmulos de amigos e familiares. Segundo ele, com isso revive momentos marcantes. A presença deles junto com a gente, aquela lembrança de quando a gente conviveu junto, né? A gente volta tudo isso para a gente novamente. Aqui em Francisco Beltrão, o feriado de finados foi marcado com diversas celebrações religiosas. Além dessa missa celebrada aqui no cemitério central, também tiveram em comunidades rurais, em paróquias da cidade, no crematório Jardim das Oliveiras e ao final do dia na concatedral Nossa Senhora da Glória.